Dois perfumes árabes extremamente elogiados, um pro dia-a-dia e um pro uso na balada. Vem comigo! Olá, pessoal do canal Júnior Barreiros! Tranquilo, gente? Beleza? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal que é a maior referência em perfumaria do Brasil. Um vídeo bem rapidinho com foco em elogios. Perfumes pra serem elogiados com facilidade, tá? Tem um pro uso noturno, aquele mais baladeiro, mais adocicado, sexy, sensual. É a versão mais barata, inclusive, dos dois que eu trago aqui hoje. E tem um perfume, pô, bem caro, inclusive, pro uso no cotidiano. Mas é um perfume tão delicioso, tão maravilhoso, que me rende tantos elogios, que eu preciso trazer aqui pra vocês também, né? Que a gente precisa comentar aqui também, beleza? Bom, se você gosta de resenhas de perfumes, esse é o canal certo pra você se inscrever. Dá uma olhadinha aqui, ó. Um milhão de inscritos no YouTube. Essa é a placa de um milhão, essa dourada aqui. Acabou de chegar. E aqui é a placa de cem mil inscritos. Eu não sabia que tinha essa diferença de tamanho. Olha, uma é brutal. Enorme a de um milhão de inscritos. A de cem mil aqui, menorzinha, mas mora no meu coração, que tá bastante tempo aqui comigo. Muito obrigado a vocês aí por essa possibilidade, né? De receber um presente tão bacana assim. É um presente que eu compartilho com todos vocês. De coração, muito obrigado, tá? Então se inscreve no canal, já deixa o like e clica no sininho pra receber as notificações. Todos os dias, vídeos perfumados aqui. Primeiro que eu vou trazer, então, é o que eu tô usando hoje e é o mais caro. Depois eu falo do baratinho. Que é bem baratinho mesmo, tá? Esse daqui, cara, é um perfume que é muito semelhante ao Louis Vuitton Imagination. Mas é muito semelhante mesmo, cara. Eu diria que na faixa de uns 90% de similaridade. Ele é um perfume caro, mas perto do perfume Imagination, Louis Vuitton, ele fica baratinho. Porque é um perfume que custa uns 2 mil reais daí pra cima. É muito caro o perfume de Louis Vuitton. E aqui a gente tem o Azuri Fantasy Exclusive. Da empresa Oriente, cara. É um perfume árabe, delicioso, à base de cítricos com gengibre. Um gengibre especiado fresco, que puxa mais pro lado cítrico do limão. Com bergamota, com alguns acordes florais, base amadeirada também. E esse lance do âmbar cinzento, muito presente aqui, assim como tá presente lá no perfume bem carão, né? Cara, é maravilhoso. Isso aqui fixa muito. Ele tem uma fixação que é um negócio absurdo, gente. 9, 10 horas de fixação na pele daí pra cima. Na roupa ele fica muito mais tempo. E a projeção dele é muito intensa, principalmente nas duas primeiras horas. Pode utilizar no calor? Pode. Pode ser calor 40, 50 graus? Pode. Pode ser utilizado no dia a dia. No trabalho? Puts, no trabalho ele vai muito bem. As pessoas vão parar pra te perguntar que perfume bom você tá cheirando, tá? É um perfume de características levemente mais masculinas, diria que 60, 65%, mais voltado pro público masculino, mas também mulheres vão conseguir alcançar, desde que gostem de fragrâncias menos florais, mais puxadas para o cítrico com madeiras um pouquinho mais masculino. Então, ótima fixação, ótima projeção, ele é muito chique, é muito elegante e você pode utilizar ele como assinatura pra qualquer tipo de ocasião, de dia ou de noite. Eu sei que você fala, pô, a noite eu queria um perfume mais doce e tal, questão de gosto, mas quem não gosta de perfume doce, procura algo pra chamar atenção também a noite, que seja mais fresco? Puts, vai nesse daqui, conhece, tá? Custa mais de 700 pilas no site The King of Parfums. É um perfume caro, mas perto do Louis Vuitton, acho que custa quase 3 vezes menos. É muito caro esse perfume. E o outro que eu trago já é o Clubber. Baladeirinho, a base de caramelo, com fava tonka, madeiras. Lembra um perfume importado também bem mais caro que esse, só que esse aqui custa 269 reais, cara. Ele é barato esse perfume aqui, tá? Sei que o frasco dele é meio colorido demais, talvez. Mas, pô, tem nada a ver, inclusive, né, o cheiro do perfume com esse lado colorido, um azul, bem clarinho, com laranja. Faz você pensar numa fragrância mais fresca, mais cítrica, mais divertida. Divertida ele é, mas não tem nada de frescor aqui. É um perfume doce. É um perfume masculino à base de caramelo e fava tonka. Com madeiras também. E vai muito na linha desse perfume aqui, ó. Tá vendo? Ó. Scandal masculino Jean Paul Gaultier. É esse perfume mesmo, cara. O Scandal tradicional, tá? Não é o Le Parfum. Aqui é um caramelo bem mais adolescente. Bem jovenzinho. É muito semelhante, cara. É delicioso. Olha que coisa gostosa, gente. É um perfume que agrada todo mundo. É um perfume que você, pô, utiliza na balada. Sei lá, você vai pra uma festa. Vai pra um encontro romântico. Vai sair com os amigos. Quer chamar atenção. Cara, não tem jeito. Ele vai te render elogios. Por onde você passar. E ele deixa um rastro muito legal. Fixação de umas 7 ou 8 horas aproximadamente. E a projeção maior nas duas primeiras horas. Depois, se você quiser que ele projete mais, borrifa mais. Dá umas 12, 15 borrifadas aqui. Ele vai ficar mais expansivo ainda. Perfume que não dá pra você utilizar todo dia. Ele é bem doce, bem caramelado. Dessa coisa um pouco mais juventude. Ele é bem moderninho. Bem alinhado com as tendências atuais de perfumaria. Então, embora ele lembre bastante o Scandal masculino. Pra você que gosta de Phantom, Paco Rabanne. Pra você que gosta de One Million Lucky. Pra você que gosta de Invictus Victory. Você vai gostar desse perfume aqui. Gosta de Lebo, Lebo Le Parfum. Você vai gostar. Tá? Todos esses perfumes são meio semelhantes, né? E aqui uma versão barata de Armaf. Odissei Mandarim Sky de Armaf. Esse perfume tá há bastante tempo na minha coleção. E agora ele tá disponível lá no site The King of Parfums. Falei, pô, agora eu vou começar a falar dele com mais frequência. Porque é um perfume muito bom, delicioso. Sempre me rende muitos elogios. Assim como o Scandal também rende. Só que era muito difícil de encontrar. Agora tá disponível num site de confiança. Que eu posso indicar pra vocês tranquilamente. Coloca o cupom de desconto lá. É JB2021. Em todos os perfumes do site vai te dar aí um desconto de uns 3%. No Pix dá mais desconto também. Então vale a pena. Odissei Mandarim Sky. E também o Azuri Fantasy de Oriente. Dois perfumes mega elogiados. Que eu recomendo muito que vocês conheçam, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou não deixa de se inscrever aí. Deixa o like. Compartilha pra caramba. Comenta muito. Segue o canal. Tem dicas todos os dias aqui.